Na sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2018, foram apresentadas 36 indicações e aprovados dois requerimentos. Os parlamentares aprovaram também uma moção de aplauso em homenagem à médica Maria Célia Bezerra Ferrer e Silva Brofman, em reconhecimento aos serviços prestados na área da saúde em Foz do Iguaçu. Na mesma sessão, foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei da vereadora Rosane Bonho, que visa instituir no calendário de eventos oficiais de Foz do Iguaçu a semana de incentivo ao ciclismo. A autorização para o município vender uma sobra de terra na área central da cidade também foi aprovada em primeira e segunda discussão. Essa sessão foi muito produtiva em função de projetos que discutimos em comissões e passaram pela aprovação aqui nesta casa. Cito a reorganização, inclusive, do solo municipal, entre desafetações de áreas, inclusive um dos importantes projetos, a desafetação de áreas em volta para a construção de um condomínio para idosos, que também foi uma iniciativa nossa no passado. Então, de modo geral, a gente avalia aqui essa sessão ordinária como positiva e de grandes trabalhos aqui junto a essa casa de milhares. Na sessão extraordinária foi apresentado um projeto enviado pelo executivo para ajustes na lei que concede dois anos de isenção de impostos para quem aderir ao programa Minha Casa Minha Vida. A alteração proposta é que o efetivo benefício passe a valer a partir da entrega do imóvel ao comprador e não a partir da assinatura do contrato. A forma como dispõe a atual lei vem prejudicando os beneficiários, pois muitas vezes o tempo entre a assinatura do contrato e a entrega das chaves é superior a dois anos. Muitos projetos foram feitos aqui pela educação, também pela saúde, também pela base da construção da cidade. Isso, graças a Deus, a coisa tem funcionado, o trabalho tem rendido e é isso mais importante na Câmara Municipal. Muitos projetos foram feitos aqui na Câmara Municipal.